E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos já na casa nova, vamos estreando aqui. Cada vídeo novo, um espaço novo pra você que nos acompanha conhecer a nova sede da Itatiaia e ela ficou muito bonita. Mas a gente não veio pra falar da sede hoje não, nós vamos falar, claro, do Cruzeirão. E hoje, 26 de agosto de 2022, completa-se 40 anos da conquista do Cruzeiro em uma excursão que o Clube Celeste fez à Europa, conquista da Taça da Cidade de Valladolid. Mas por que a gente tá falando também de Valladolid, Pansi? Um abraço, Pio. Acho que é um dia de muita emoção pra gente, né? Quem tá nos acompanhando no YouTube, tamo numa casa nova. E é legal a gente poder passar um pouco dessa nossa alegria pra quem nos acompanha diariamente, seja no Radinho, seja aqui nas plataformas digitais da Itatiaia. Realmente, acho que vamos apenas aprimorar, melhorar, crescer e isso dá incentivo e isso fortalece o nosso trabalho. Você falou da pergunta, eu tenho que responder. É que o Valladolid hoje, por ironia do destino, nada... Eu tenho um lema, né, Pio? A gente viaja junto. Eu falo que nada acontece por acaso. Nada. Não existe aleatoriedade na vida. Cruzeiro e Valladolid. Filhos do mesmo pai, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, dono de 90% da SAF do Cruzeiro, Sociedade Anônima do Futebol e também sócio majoritário do Real Valladolid. E há 40 anos o Cruzeiro fez uma excursão à Espanha, dois jogos, venceu o Salamanca por 2x0 na estreia da Taça da Cidade de Valladolid. E num dia como o de hoje, só que lá em 1982, o Cruzeiro goleou o Real Valladolid por 5x0. E a gente vai trazer aqui agora os destaques daquela época falando sobre essa conquista. Primeiro, um dos camaradas que jogou muito naquela época, Luiz Antônio, mais conhecido como Tostão 2, vai falar da disputa da Taça de Valladolid, o quanto ela foi importante pra carreira dele. Aquela primeira viagem que nós fizemos, eu tinha acabado de chegar no Cruzeiro, né? Eu vim contratado pelo misto e tava no final do campeonato ainda brasileiro, onde o Cruzeiro tinha saído fora. Aí nós treinamos, fizemos um torneio, praticamente com equipes que tinham saído fora e depois teve a viagem, que foi essa viagem que foi pra Espanha. E foi uma viagem muito importante pra mim, que deu bastante credibilidade, porque você vindo de uma equipe pequena, você sabe como é que fica numa equipe grande, né? Você precisa de jogar muito pra que possa aparecer no mercado. E graças a Deus, na viagem, eu consegui fazer os gols das equipes e não ser campeão dos torneios, isso me valorizou bastante pra quando voltasse, tivesse um bom campeonato mineiro com o Cruzeiro. Tá aí então, Pance. Luiz Antônio, Tostão 2. Pra ser chamado de Tostão 2, tinha que ter muita moral na época, né? Tinha, tinha moral na época, sim. Um abraço pro Tostão 2 também. É legal. É uma maneira também de a gente fazer essa conexão com o passado, né? Fazer uma conexão com o presente, né? Cruzeiro e Valladolid juntos. Valladolid que acendeu a elite do futebol espanhol. O Cruzeiro tá muito próximo de acender a elite do futebol brasileiro. E contar um pouquinho também de personagens que a turma gosta de relembrar dessa galera que jogou há pouco tempo. Com certeza. E quem também esteve lá naquele campeonato foi o ponta esquerda da época, Edu Lima. Hoje tá morando lá em Salvador, terra que cê gosta. Já encontrei muito Edu. Ô Edu, sensacional. Esse papo aí tá imperdível. Tá, e o Edu Lima também falou aí dessa experiência, que aquela época foi a primeira viagem dele à Europa. O Edu Lima falando sobre a disputa, então, da Taça da Cidade de Valladolid. Puxa, é verdade, né? Trinta anos já se passaram daquela época, né? Uma época muito, muito boa, importante. Era ali que eu daria meu início na carreira. E nós tivemos essa excursão e a geração mais atual, ela não vai entender, mas naquela época era muito comum os grandes times brasileiros irem na pré-temporada europeia. E na intertemporada do Brasil, os times brasileiros eram, os grandes times brasileiros, como Cruzeiro e outros tantos, eram convidados para disputar esses torneios de verão na Europa. E ali o Cruzeiro tinha passado por um processo de renovação, reformulação. Nós tínhamos ali um treinador, que era o Stricke, que ele deu muita moral para a juventude daquela época, para a base daquela época. E nós tivemos oportunidades ali. Alguns jogadores que subiram na época e já foram aí para essa excursão, né? Alguns torneios que nós disputamos, Valladolid, Saragossa, Santander, entre outros. E foi muito importante para a gente, né? Para a gente que começava ali o pontapé profissionalmente. E foi muito gratificante ter estado, uma experiência fantástica. E também, após a Copa do Mundo, né? Da Espanha, que nós chegamos ali com uma moral muito grande, porque o futebol brasileiro, a seleção brasileira de 82, apesar de não ter ganho a Copa do Mundo, mas ela marcou pelo futebol bonito que jogava. E nós tínhamos ali a oportunidade de confirmar. E tínhamos um time muito mesclado, uma juventude com jogadores experientes. Tá aí então, Edu Lima! Um abraço para ele, está sempre aqui conosco, nos atendendo na Itatiaia, quando a gente manda aquela mensagem para ele. Daqui uns dias, vamos lá comer uma carajela em Salvador. Edu, fiquei muito feliz também com você fazendo o reposte do nosso trabalho. E é muito legal, porque você marcou história, outros times também que você atuou, comentarista esportivo, na área de futebol, está sempre relacionado ao futebol e sempre com carinho com a gente, que nem a Itatiaia. É isso aí, então vamos passar a pança rapidinho aqui, aquela ficha técnica, né? Para a gente só relembrar aqui para quem não era nem nascido na hora. Eu gosto disso. É, que ano? 1982, eu não estava nem aqui nesse mundo ainda. Estava sim, eu que não estava. Estava não, eu não estava não, mentiroso. Então vamos lá, no dia 26 de agosto de 82, uma quinta-feira, o Cruzeiro enfrentou o Real Valladolid no estádio José, mas não é José não, é? José. José Zorrilla. Ó, bom espanhol, hein? Então vamos lá. O árbitro foi o Emílio Guruceta, público a gente não tem, Real Valladolid não fez gol e o Cruzeiro jogou com Luiz Antônio, Celso Roberto, depois Chiquito, Chiquito que é o pai do empresário do Pablo Cílias. Exatamente, grande Chiquito. Aí veio a Belo Horizonte, trouxe o Pablo Cílias, a gente até bateu um papo com ele no aeroporto. Zezinho Figueroa, Osías, Luiz Cosme e Douglas. Osíris. Osíris, né? Eu falei o quê? Osíris. Não, é Osíris, eu falei errado. Então vamos lá, Osíris, Luiz Cosme, Douglas, Mauro, depois Eudes, Tostão 2, que fez três gols, três gols, marcou então o hat-trick, jogou muito. E já tinha feito dois gols do Cruzeiro na vitória contra o Salamanca. Edson Silva, Paulinho, depois Luiz Carlos Oliveira e o Edu Lima, que também fez um dos gols, o Luiz Carlos Oliveira também deixou a marca dele. O técnico era o Ilstrick, que era bravo na época, todo mundo falava que o Ilstrick era até meio doido. Cruzeiro então venceu o Real Valladolid 5x0 e aí faturou a taça da cidade de Valladolid em 1982. E a gente relembra aqui o quinto gol na voz dele. Ville Fritz Gonze. Atenção, Tostão, vale o zagueiro, Tostão ganhou, meteu o Blades, o Cruzou para Tostão, invadiu o Bade, afina o gol! 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 É gol, que felicidade! Tostão! É gol, o meu time é a alegria da cidade! Está inteiramente batido o Valladolid! Uma falha sensacional do zagueiro Santos! O Tostão adiantara demais, a bola não esperava falha! O beck furou e aproveitou, acreditando, desceu! Tocou para Edson, na devolução, Tostão entrou para a área, escolheu o canto e não perdoou! Outra vez, Tostão, o artilheiro celeste na Espanha! 1, 2, 3, 4, 5 para o Cruzeiro, 0 para o Valladolid! Bola no barbante de ferro e Maurílio! Está aí, pessoal! Uma lembrança, uma recordação! Cruzeiro conquistando, então, a taça da cidade de Valladolid há 40 anos! E a gente foi aqui nos baús da Itatiaia para trazer essa narração do Vili Gonzer, que na época também narrava os jogos do Cruzeiro, né? Então, está aí! Esse registro histórico você acompanha sempre aqui, claro, no YouTube da Itatiaia! E legal aqui, ó! Vamos deixar um convite? Claro! Está aberto! Você quer saber o quê? Você que nos acompanha no YouTube, você quer saber mais de história? Você quer saber do factual? Você quer que a gente faça algum conteúdo específico? Pode deixar aqui nos comentários! É, o chat está aí, é para você! Está aberto, é para você! Manda mensagem, deixa o seu like, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal da Itatiaia! Agora é rumo a 600k, 600 mil inscritos! A Itatiaia já ultrapassou aí a marca de meio milhão de gente, de pessoas inscritas aqui no nosso canal! Tamo junto! Um abraço! Tchau!